E um homem suspeito de abuso sexual foi assassinado no município de Areia Branca, na região oeste do estado. A repórter Isayana Santos tem as informações e conta pra gente direto da redação da TCM Mossoró. Boa tarde, Isayana. Oi, Islane. Boa tarde pra você e pra quem acompanha o Jornal do Dia. Pois é um homem de 59 anos, identificado como José Bernardo da Silva, mais conhecido como Dedé dos Cavalos. Ele foi morto no último sábado lá na cidade de Areia Branca, dentro da própria casa. Inclusive estavam aí a esposa e também uma filha dele. Segundo a polícia, homens teriam invadido a residência do Dedé e teriam encontrado ele deitado numa rede. Foi então quando eles começaram a efetuar diversos disparos. A gente conversou com o delegado que acompanhou esse caso e ele traz mais informações. Acredito-se que duas pessoas, não se sabe se tinham uma terceira dando cobertura, mas arrombaram a porta, a vítima estaria na rede, tentou correr, mas pro lado do quarto, onde estaria a esposa? E uma filha, inclusive, um problema, né, uma filha especial. E efetuaram muitos disparos, cerca de, no mínimo, uns 12 disparos. Conversei ainda com familiares e com alguns populares. Eu acredito que tem a conotação sexual. Há uma possibilidade de que, inclusive, no passado tenha havido uma morte, inclusive uma neta que ele teria sido suspeita de ter mandado matar. Há uma solicita. Obrigado.